Música Boa tarde a todos que acompanham o programa Hora de Munir Está começando mais um Esporte na DM E hoje com muitas novidades do nosso esporte final de semana Com bastante jogo, semifinal, quartas de finais E abertura também da Liga das Estrelas Um título muito desejado pelos amantes do esporte rosariense Liga das Estrelas, a décima edição da Liga das Estrelas Vamos começar falando agora do quarto de final do Campeonato Rosariense Série Ouro De futsal que acontece ali no Ginásio Ferreirinha Organizado pela Seteia de Esporte, a Prefeitura de Rosário Vamos começar falando um pouco dos Meninos e Providência Meninos ganhou de 5x2 no Providência 5x2 aí, uma excelente partida de Bruno, rapaz De São Luís aí, o ala aí do time do Meninos Que acabou fazendo três gols na partida E vamos acompanhar agora os melhores momentos entre Meninos e Providência E vamos para o caminho E vamos para o caminho Vamos para o caminho Aplausos 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 Já no segundo jogo da noite O W ganhou de 4 a 0 Dos pancadas Uma goleira elástica Que pegou no W O time do Wallace Becão, Riquelme, Rianzinho E Joe Acompanhe agora os melhores momentos Dessa partida Aplausos 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 Vamos aqui com o Riquelme, jogador do WF, Riquelme 4x0, e aí o passo foi dado para a semifinal da competição? Primeiramente, boa noite, agradecer a Deus por ter capacitado o nosso time, e é isso pai, quem treina o trabalho devolve, e agora é pensar no próximo jogo, porque o nosso foco era isso, mas agora a gente já pode pensar em uma semifinal, e foi mais um passo dado para o objetivo, que é ser campeão. E aí, está preparado para enfrentar os meninos? Claro, claro, todo jogo eu estou preparado, gosto de futebol, treino para isso, não saio de casa para perder jogo, mas a gente sabe também que a equipe dos caras é uma equipe capacitada, só jogador rodado, mas eu tenho certeza que nosso time está preparado para qualquer desafio. Estamos aqui com o Emerson, jogador dos pancadas, infelizmente não veio o resultado, que é o esperado, a vitória, o que falar, depois pegando 4x0 para o WF. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, a equipe deles é bem qualificada, a gente tinha uma proposta de jogo, a gente tentou fazer, infelizmente não deu certo, levantar a cabeça, o time dos caras jogou bem, jogou melhor que a gente, e é isso, levantar a cabeça e pensar no próximo campeonato. Estamos aqui com o treinador do WF de Sal, o que falar em uma partida excelente do time, ganho de 4x0, já pensar o próximo jogo contra os meninos, como é que está o time, está preparado para jogar com os meninos, nós sabemos que os meninos estão dando cheio na competição, e aí, como é que está a preparação para jogar contra os meninos em uma semifinal? Bom, a preparação nossa está ótima, o nosso time é muito qualificado também, a gente está treinando, está jogando, e é o que eu sempre falo para eles, aqui estão os melhores, o meu elenco é o melhor, eu sempre falo para eles, e estamos aqui para debater com qualquer time que venha, porque nós temos garra, e é assim que eu vou tentar ser campeão. A abertura da Liga das Estrelas começa agora, domingo, domingo a partir das 8h30 da manhã, Cidade Nova vs Juventus, organizado pela JD, a organização de Jorge Campelo e Dominguez, e também sábado, tem a Copa Rosarense Sub-15, Sub-15 organizado pelo Jorge Campelo, juntamente com a SEMEL, chegou nas quartas de finais, quartas de finais, e o jogo das 8h é Benézio vs RCB, e Cepac vs Bragantino, o jogo das 9h, essa competição também é para dar aquelas oportunidades para os jovens, na nossa cidade, sabem que Rosário é o celeiro dos craques de bola, e também tem sábado, tem a semifinal do Rosariense, semifinal do Rosariense, chegou na reta final, Ferroviário vs Juventude, Juventude, nosso trelo boy, Ferroviário ele veio com o treinador com o Rafael Lopes, e Juventude ali com o trelo boy, trelo boy aí, mais uma vez aí, que jogão é esse, primeira semifinal, sábado, a partir das 15h30, E no domingo também tem Aldax e RC, Aldax aí, que ganhou também de goleada aí, juntamente com o RC, ganhou de 3x0 do Bangu, essa é a semifinal do Rosariense, Ferroviário e Juventude no sábado, e no domingo, Aldax e RC, rapá, cobertura total da Esporte na DM, viu, vamos estar fazendo aquela cobertura desse jogo. Isso aí, esse foi mais um Esporte na DM, até a próxima semana, pessoal!